Seja bem-vindo ao canal Infopets. No vídeo de hoje vamos falar algumas curiosidades sobre as patas dos gatos. Fica comigo até o final desse vídeo e se surpreenda com essas curiosidades. São esponjosas, preciosas e muito suaves, menos quando tiram as garras para fora para se agarrar em algo ou brincar. As patas dos gatos nos chamam muita atenção, por isso nesse vídeo decidimos te contar algumas curiosidades sobre elas. Fatos curiosos sobre as patas dos gatos. Eles não as usam só para se mover. Para se proteger ou para se agarrar em algo. Uma árvore, um sofá ou nossas pernas. As patas dos gatos são um mundo completamente estranho para os seres humanos, já que servem também para eles se comunicarem. Agora sim, vou falar algumas curiosidades sobre os pezinhos e mãozinhas do seu gato. Número 1. Andam na ponta dos pés. Ninguém pode negar que o andar do gato é o mais delicado e cheio de estilo do mundo animal. É como se eles não tocassem o solo com suas patinhas, por isso são tão silenciosos. Isso acontece porque o gato é um animal digitigrado. Ou seja, ao invés de caminhar com a planta, como os humanos, só apoia a ponta dos dedos no chão para se mover. Se para nós isso pode parecer muito incômodo, para eles é muito normal. E além disso, seus pés estão preparados para tal. O tamanho e a suavidade das almofadinhas permitem que ele se mova sem problemas. É como ter uma bailarina em casa. Número 2. A quantidade de dedos varia. As patas dianteiras não são iguais às traseiras. Você já percebeu isso alguma vez? As da frente têm cinco dedos e as de trás só quatro. Nos dois casos, o gato pode esconder ou pôr para fora as unhas, quando quiser. Esse mecanismo se baseia em um ligamento elástico que une os últimos ossos das garras e que se conecta aos músculos através dos tendões. Em situações normais, a unha está debaixo da pele. Quando a estende, é porque o osso a empurra para fora. Número 3. As almofadinhas são suaves, porém resistentes. Uma das características mais destacadas das patas dos gatos é que suas almofadinhas podem ser muito suaves e acolchoadas. Como é que sendo tão delicados, o animal não sofre cortes ou feridas? Na verdade, porque elas são suficientemente fortes para protegê-lo de agentes externos, desde objetos no caminho até a temperatura do solo. Além disso, as almofadinhas têm uma grande sensibilidade para ajudarem em uma caça mais eficaz. Graças às patas, os gatos podem avaliar a vivacidade, a energia, a localização e a textura da presa. Também podem saber instantaneamente se algo está muito quente ou frio. Número 4. O gato sua pelas patas. As glândulas sudoríperas dos gatos se encontram nas almofadinhas das patas. Por isso, ele sua através delas. Mas, além disso, os gatinhos deixam seu cheiro enquanto caminham. A essência serve para marcar seu território e deixar os demais saberem que ele está ali, que aquele lugar tem dono. Através dessas glândulas presentes nas patas dos gatos, eles podem se comunicar. Se, por exemplo, seu animal arranha o sofá ou amassa a cama, é para deixar seu cheiro nesses lugares. Número 5. As almofadinhas são da mesma cor que o pelo. Pigmento que dá tom à pele também dá cor às patinhas. Mais precisamente, as almofadinhas. Se você prestar atenção, vai ver que essas zonas almofadadas são iguais ao manto, debaixo dos pelos. As opções são variadas. Cinza, laranja, preta, amarela, branca. Tudo depende da pigmentação da pele. Número 6. Ele as lava continuamente. Com certeza você sabe que o gato é um dos animais mais higiênicos. É um obcecado por limpeza, inclusive de suas patas. Tenha em conta que qualquer objeto, substância ou até bactéria que se deposite nas patas dos gatos, vai para suas bocas e depois em seu organismo. Por isso, você deve ter muito cuidado por onde pisa. As plantas, os resíduos, a sujeira. Tudo pode deixar seu animal doente. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos apaixonados por pet. Beijos e até a próxima!